Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para mais uma Gameplay Pauper com a nova coleção de maneira antecipada. Ela vai ao ar amanhã, dia 24 de setembro, mas nesse último final de semana nós já conseguimos jogar com as cartas novas e testar os novos decks. Um deck que a gente vai testar hoje é o Rakdos Burn, utilizando o novo Descartes, que é o Grab the Prize, né? Pegaram o prêmio em português, que é um Descartes muito bom, mas além disso a gente vai testar o novo terreno, que no caso é o Razortrap Gorge, que entra no campo virado a menos que um jogador tenha 13 ou menos pontos de vida. Então a ideia é a gente colocar o oponente com menos de 13 de vida e entrar com esse terreno em pé. Então tem essa possibilidade, por isso que a gente está usando só duas cópias, já que é um terreno mais de late game. Mas essa carta nova, o Grab the Prize, duas manas, feitiço, como custo adicional para castar essa mágica, descarta uma carta e o efeito é compra duas. E se a carta descartada não tiver sido um terreno, o Grab the Prize causa dois pontos de dano em cada oponente. Então é um upgrade, de certa forma, aos descartes que o Rakdos Burn estava utilizando, como o Highway Robbery, justamente porque causa dois de dano, que combina muito com a temática do Rakdos Burn. Porém, e tem um porém que é bem relevante, né? São vários poréns, né? Em relação ao Highway Robbery, o Highway Robbery pode descartar uma carta ou sacrificar um terreno. E isso pode ser bom ali no late game, quando tu não tem nada para descartar e tu prefere, né? Já está meio fludado, prefere sacrificar um terreno. Ter essa opção é muito importante, e isso é uma coisa que eu queria falar. Ainda mais num momento que tu esteja fludado, né? Mesmo que tu vá descartar um terreno, tu não vai conseguir causar dois de dano. Então, tem essa questão, mas além disso tem o plot. O plot é muito bom para jogar em volta de counter, porque tu paga duas manas, exila, e depois tu pode castar por zero manas. É mais fácil de jogar em volta de Spell Pierce. Tu começa já o turno pagando zero manas e fazendo um kit em imp, vendo se o oponente vai ter um counter, por exemplo, para o kit em imp. Então, acaba sendo uma carta ali que tem vários pontos positivos. E o Demand Answers, por sua vez, é instantâneo. Por mais que não cause dois de dano, é instantâneo, isso é muito bom, né? E pode também sacrificar um artefato. Então, o Grab the Prize ali é uma cartinha ali que tem um lugar garantido nesse deck. Eu não sei se quatro cópias, tá? Mas realmente esse efeito ali de causar dois de dano é muito bom. Mas fora isso, o deck ali é bem tradicional ali com Sneak Snacker, Kit e Imp. É a base que a gente já está acostumado, né? E o sideboard eu fiz de uma lista que eu já tinha ali do Hack dos Burn. Inclusive, eu fiz um guia de side do Hack dos Burn, que eu mantive o mesmo side, né? Não sei se tem que fazer alguma alteração. Provavelmente alguma alteração ou outra. Mas, né, via de regra, é um sideboard bem equilibrado ali pra enfrentar um metagame. E quem quiser ver o guia de side, tem lá no Apoia-se, tá? Primeiro link, foi o último guia que eu fiz, foi do Hack dos Burn, que é um deck que foi muito pedido aí pela galera. Na real, eu acho que foi o penúltimo deck que eu trouxe, né? Mas é isso, então. Aqui temos, então, o Hack dos Burn. E eu quero passar um recado pra vocês, tá, galera? Que é o seguinte, na real, deixa eu falar aqui primeiro, que nesse mês de setembro, a Ligamatic está sorteando 5 Nintendo Switch OLED e mais 50 Shields da Central Acessórios. Então, a cada R$100 em compras no Marketplace, vocês ganham um cupom pra participar, né, dessa promoção, né? Uma promoção aí muito boa. Mas, pra além disso, né, o Marketplace vocês conseguem pesquisar pelos melhores preços. Eu tô vendo aqui o pegar o prêmio, né, o Grab the Prize, e assim, tá R$7,40. E tudo que eu falei agora, há pouco, né, na Deck Tech, sobre essa questão de, tipo, beleza, a carta é muito boa, mas ela não é muito boa contra a Counter. E Counter é algo extremamente presente no formato Pauper. Por isso que eu tenho um pé atrás em relação a esse preço. Até a gente tava vendo o Percussionista, eu acho que o Percussionista, o macaquinho, o brinquedo novo lá, do Monohead, eu acho ele muito melhor, eu acho que ele vai jogar muito mais do que o Grab the Prize, e o macaquinho tava, tipo, R$2,00, e aqui tá R$7,40, R$7,50. Então, né, eu acho que não condiz tanto, assim, sendo bem sincero, na questão dos preços, porque uma, eu acho que a outra carta que tá mais barata vai ter uma demanda até muito maior, e acabaram de sair na mesma coleção, né? Então, eu acho que é uma coisa importante a se dizer. Mas, de qualquer maneira, vem aqui numa loja que esteja vendendo pelo menos 4 cópias, pelo botão verde vocês compram pelo Marketplace, né? E não é uma carta que vai jogar outros formatos, eu acho que é mais pelo Pauper mesmo, e é um valor que, sinceramente, ó, até aqui, ó, tá R$1,90, o Percussionista da Corda. Percussionista de Corda. E aqui o Grab the Prize ali, né, o valor ali, um pouquinho mais alto, mas vamos ver como é que vai ser aí, né? Também não sou eu que vou ditar os preços aí, quando ver, vai ser isso mesmo, vamos ver como é que vai ser. Mas, de qualquer maneira, cadastro o código WEBER, que daí a compra de vocês vai ter o valor dobrado, no momento de gerar os cupons pra essa promoção da Liga Magic. Ah, uma outra coisa antes da gente ir pra gameplay, é que eu joguei com o Thiago Foguete essa partida. Então, quem quiser acessar lá o canal dele também, pra dar uma olhada aí, ele tá trazendo também as cartas da nova coleção, as gameplays e tudo mais. Então, de qualquer maneira, aí, valeu aí a colaboração, e pra gente poder gravar umas gameplays com, né, as cartas novas no programa de criador de conteúdo, né, que foi assim que a gente conseguiu utilizar as cartas da nova coleção. Bora lá, então, espero que vocês gostem. Bora lá, então, começando a gravação. Tô com uma carta nova, imagino que você deve saber qual é. Mas, eu vou me ligar aqui, essa mão. Tava uma grande formada só. Então, eu vou me ligar aqui. Eita. Tá, agora eu vou ter que parar. Ah, eu vou ter que colocar aqui pro fundo, e aqui pro fundo. Beleza. Mana vai. Inclusive, até as manas dessa edição são bem bonitas, cara. Ah, é verdade, né? Verdade. Eu acabei utilizando as manas também, tipo... Naturalmente, né, já vem no deck. Eu vou... Eu vou na maldade. Aham, tô vendo. Vou na maldade atrasar você um pouco aí. Ah, mas é bom que tu vai causando dano. Sim, ó. De um em um. Nossa. Um brainstorm aqui. Hum, ok. Deixa eu pensar. Isso. Ok. E vai. Tá. Fazer aqui. Cinco na mão. É, eu vou ter que fazer isso. Vou testar a cartinha nova. Tomar o primeiro... Ah, Force Spike. Eu ia falar isso pra o Pierce. Primeiro Force Spike que essa carta toma. E assim... Pequeno comentário aqui, né? Fala só a sua consideração sobre ela, Weber. É interessante. É, a consideração é que... Tipo, o High Robbery, aquele negócio de exilar é muito bom, sabe? Eu acho que faz uma diferença. Então... O plot, né? Nesse... Contra decks controles, o plot vai ser um pouco melhor. Porque você consegue combinar. Ou fazer Instant Speed. Mas essa carta... O fato dela causar dois é muito forte. Sim. Deixa eu lançar aqui. É, eu acho que eu tô ferrado. Agora Delver... A gente combinou, hein, Delver? Te revelei ainda. Eita, que... Que fomos de base. Aquele Boomerang lá me deu um turno extra. Sim. Aquele Boomerang que é muito forte. Vou fazer aqui. Quase morrendo já. Vou aproveitar que você tá tapado. Nossa, na real que... Tem nem muito o que fazer, na real. Só... Só morrer. Ah, nossa, o Clock tá bom. E eu vou pôr mais uma na board ainda. Olha... E ainda o Force Spike. Nunca mais será usado. É a pior carta pra se revelar. Olha, mas... Tipo, a lá é que... Que eu tava com o Bolt no coisa passado, né? Poderia ter feito... Antes de ter comprado o Force Spike, talvez. Mas é... Mesmo sabendo, às vezes é chato, assim, né? Porque, tipo... Aham. É, tipo, você sabe que você não pode usar agora. Você toma, né? Sim. Não, e aqui, tipo... Se voltasse em pé, né? Nossa. Não é o caso. Tem muita coisa, não. É, o side eu peguei de um hack dos burn que eu tinha já. Ah, inclusive... Foi o do... O do guia. Agora eu lembrei. É, galera. Vou ter que tirar a carta nova aqui. É que pegou uma match que é... Chatinha, né, cara? Sim. Mas eu não vou tirar todas, não. Pra ele, né? Ah, a gente testou. Tipo, a gente testou, né? É automar o counter. É... Basicamente testar. Ah, acho que faz parte desse... Nessa match mostrar que... Ela é um pouquinho mais fraca, né? Nessa situação. Mas, tipo, contra outros decks, elas sempre vão ser melhores, eu acho. Isso. Eu não consegui. É, principalmente... Deque que não tenha counter. No geral, né? É, já a carta que eu tô testando no Morro Blue, ela parece ser bem pior nessa match, por exemplo. Verdade. Ela é muito, muito boa. É, tipo, a Rugu. Eu encantar a sua fada, ela morrer, ela vai voltar a fada. É, tem isso. É, tem isso aí. Mas pior que uma coisa boa é que ela tira o poder, né? Isso é muito bom. Aham. Ah, sabe? Esse encantamento, ele é bom saber porque o cara faz um Kenko 3-3. Agora ele é um Kenko, ele é uma criatura 0-2 destrutível mesmo. Verdade. Não ataca, não rouba o monarca. É... Porque, tipo, tem aquilo ali, né? Tipo, o bicho, um barra 1 aquele, que é a outra aura que é parecida com essa. Dá pra atacar ainda, né? Essa não, ela tirou completamente aí a possibilidade de ataque. Você pega um, sei lá, um dinossauro de uma cascata. Cara, vou fazer esse dinossauro aqui pra segurar essa terra. Beleza, seu dinossauro agora é 0-2. Isso. Tudo bem, tem algumas removores que tapa, criatura, né? E tal. Só que essa é mais uma, né? Mais uma legal. Pensa. Fazer aqui. Ok. Nossa, que forte isso, hein? Pior que eu ia... Eu comprei o looting agora. Tava... Minha mão tava meio zoada. Achei que ia fazer um Force Spike. Queria tê-los agora, viu? Brainstorm. 3 no cemitério. Então, note. Vamos ver se vai ajudar a ter um 0-2 ali. Agora é um ImpToy. É um ImpToy 0-2. Não voa... Fica quietinho na dele. Sim, só... Só... Não faz nada. Tá, eu acho que eu vou tentar aqui. Voltarem é muito valioso. Fazer um terreno virado. E vou passar. Eita, vai baixar o bicho agora. Tem 5 no cemitério. Ai, ai. Que coisa... Vai lá. Ok. Almas... Vamos anular isso Pensa Tem três na mão Vou tentar um Galvanic Aqui no Delver No Delver? Pô, deixa meu Delver quieto, cara Ele tá quietinho na dele aí Tá Tô pensando aqui Pensando com a vermelha na porra Não, eu tô pensando qual das duas Que eu dou a Red Elementor Aqui ganha três Perde três Mas eu acho que eu vou no Na Hydro Blast mesmo A gente comprou uma Tá, a gente comprou Quem entra agora Ah, não, ele entra virar Mesma coisa, né? Eu tinha que ter metido primeiro Quem viu o outro jogo Sabe que a gente não tá preparado ainda Nossa Aí, beleza Eu comprei, eu comprei uma carta legal Outro Três cartas legais Eu tinha duas Terras Aí eu comprei a Serpente É o que tem Sim Não sei se faria diferença pra você Essa mana em pé, né? Mas tipo, era uma mana em pé Dual Ah, sim Sim Não, não, não faria Não faria Não faria É que na real Eu não faria diferença, não Vou descartar aqui Aqui As vezes sinto falta de Tipo, mana azul assim No deck pra poder castar, sabe? Ah, cara Já pensei Eu acho que eu Eu já pensei que o Serpente seria Jogar por umas disputas, sabe? Olha o terreno em pé Dual Vai Pô, nesse tipo de baralho, né? Um terreno em pé É muito interessante Sim Tomar bastante dano Beleza, vou bloquear aqui Vou lá Doze Ok Fazer aqui Duas na mão É, aqui a gente foi de base Dois terrenos na mão Então tá, é isso Conceder aqui Eu tinha algum Um terreno na mão É, comprar Castdown e um Bolt Mas Tarde mais Isso aí, então O que que achou aí do Unable to Scream? Pô, eu achei Uma carta legal Como eu disse, né? O fato de você As vezes deixar uma Cariatura virada por um turno E depois ela desvirar É mais problemático Do que ela ser um 0-2 Que te bloca Então se ela é um 0-2 Você sabe que você vai matar o bicho Porque o cara vai bloquear Então as vezes resolve mais rápido Tipo Ah, desvira por Não vira por um turno Tá Aí no próximo turno ela tá ali A tua remoção Meio que já acabou Sim Ou aquela uma que é 4 humanas, né? Mas se você comprou cartas Diminui Ela É legal Só que Se você comprou cartas Nem sempre a gente tem um brainstorm Pra usar com ela, sabe? Então ele é meio Essa daí eu gostei Pelo menos é um 0-2 ali Que você resolve Um pirata Um dinossauro Uma Vengem Hunter Uma Terror do oponente Por exemplo Um místico Já pensou? Você encanto místico Pronto, ele é um místico 0-2 Faz nada É uma coisa que eu gosto também É que não Não rouba Monarca, né? E isso é muito bom Porque tu pode fazer um deck Com Monarca Que tu precisa de uma removal azul Ali, talvez um UR Sei lá Um Monoblu Monarca Sei lá Alguma coisa assim Daí tu encanto ali E não vai roubar o Monarca, né? A menos que coloque o marcador Mas aí Paciência, né? E a cartinha De cara de palhaço aí É O problema foi que Ela vai ser contra Monoblu, né? Contra decks com anula Ela sempre vai ser um pouquinho Talvez inferior Mas ela é uma carta muito boa Sim É, ela é uma carta muito boa Mas até tava falando isso Nas análises E tudo mais Eu acho esse Essa desvantagem Assim, dela ser feitiço Dela não poder descartar Artefato Terreno E também Dela não poder Assim como tem as outras opções, né? Que também tem o plot Eu acho que Faz muita falta Principalmente o plot É muito bom, eu acho, sabe? Então eu acho que faz bastante diferença Não ter o plot Nesse caso Eu até coloquei Um Highway Robbery E quatro dela Pra testar Mas Eu não sei, sabe? Eu não sei se ela de fato Assim vai jogar Quatro cópias Talvez duas Algo assim, sabe? Eu acho que vai O certo mesmo É dar uma intercalada Até ver qual vai ser a melhor Verdade Mas é isso Então tá Finalizando aqui a gravação Espero que tenham gostado Tchau Tchau Tchau